O complexo industrial automotivo de Gravataí é muito mais do que uma fábrica de automóvel. Na verdade, isso é um polo industrial feito pela GM, pelos nossos parceiros que são sistemistas. E aí sim, aliado com a tradição de garra, luta e comprometimento do povo gaúcho, faz com que essa seja uma das principais fábricas de automóveis da GM. Comecei na GM em 1999, então dois anos após o anúncio da vinda da fábrica aqui para Gravataí. Eu tenho bastante orgulho disso, porque eu vi a fábrica literalmente nascer. Estou desde o início da planta e julho de 1998 nós chegamos aqui com um time bem reduzido para iniciar toda a parte de planejamento da planta. Eu sempre quis trabalhar em uma grande empresa. Então, a GM, quando deu a notícia de que a GM viria para o Rio Grande do Sul, eu decidi que eu ia estudar e ia conseguir uma vaga na GM. Eu me formei engenheiro e eu tinha um sonho, desde pequeno, de trabalhar na indústria automotiva. Infelizmente, na época, não tinha essa oportunidade aqui. Com a vida da GM, eu consegui realizar esse sonho. Eu comecei na GM como estagiário e o meu primeiro serviço, quando eu fui contratado, foi, na verdade, na implementação dessa fábrica aqui de Gravataí, lá em 1999, 2000. A GM, estando em nosso município, representa emprego e renda. A renda é o salário de todos os trabalhadores que circulam na economia local, mas tão importante quanto isso é o retorno através dos tributos que ela promove. O nascimento da Intercity, a partir de Gravataí, tem uma ligação umbilical, por conta da necessidade que Gravataí tinha de ter um hotel capacitado para receber pessoas que estavam vindo de fora e implantar uma unidade fabril daquele porte. Acho que isso traz oportunidade, eu diria, para as pessoas. Acho que esse é o principal. Oportunidade, esperança de crescimento profissional, desenvolvimento familiar e acho que para a comunidade de forma geral, que a GM está integrada muito dentro da comunidade com outras ações aqui. O que mais nos motiva nesse ponto de vista são as pessoas. É bacana de poder ver que as pessoas conquistaram coisas na vida que não estariam conquistando se nós não tivéssemos levado aquele emprego. O meu irmão trabalha aqui também e foi muito importante para a nossa família a GM. Você trabalha numa grande empresa, você recebe prêmios, recebe um bom salário. Isso tudo ajuda no dia a dia das pessoas. Na linha de montagem tinha o Paulo, que é meu marido, e nós começamos a conversar e a gente viu que a gente tinha afinidade e nisso saiu um relacionamento que hoje gerou fruto de dois lindos meninos. Mesmo quem não mora em Gravataí e trabalha aqui, se beneficiou muito. A minha vida se transformou muito depois que eu trabalhei na GM. Tudo que eu tenho hoje em questão de família, de patrimônio, eu devo muito à GM. Muda toda uma cidade. Gravataí era uma antes da GM e agora é outra. Pode perguntar para qualquer pessoa em Gravataí. Ela vai conhecer alguém que trabalha aqui ou trabalha em algum sistemista. E ela traz conhecimento, ela traz tecnologia. O que a gente tem aqui hoje no Rio Grande do Sul, na verdade, é como se fosse uma universidade. O que tem várias áreas do conhecimento que é a GM e a gente quer. E nós aqui estamos sempre aprendendo. O meu futuro é o Rio Grande do Sul. Eu acho que isso é uma parceria que vem sendo feita GM e Estado, comunidade aqui de longos anos, que vem dando muito certo. Acho que traz bons frutos para a comunidade, para os nossos parceiros e para a GM também. Meu futuro é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul.